Boa tarde turma, vamos dar uma volta aqui perto de Monte Santo de Minas, olha que lugar bonito Vamos lá, vamos andar com vocês que ali tem cachorro Vocês estão vendo aí né, está chuvoso Vamos lá Vamos andar comigo aqui que eu vou mostrar a casinha ali perto do açude, para vocês verem que bacana Eu já estou escorregando, aqui está um barrão Olha que lugarzinho bonito turma Olha aqui E ali é a serra Estou segurando o guarda chuva para não molhar a câmera, tá bom? Mas vamos lá Vamos até ali para vocês verem que bonito aquele sítiozinho que tem ali Trovejando Hoje eu trouxe a minha namorada, está ali dentro do carro Está ajudando eu aí Nas filmagens Vamos lá, o morzinho está aqui Alto trovejando bastante Você está vendo que aqui não tem barro, é uma areia Uma areia diferente Para lá está com sol e para cá está com chuva Você está escutando o barulhinho aí da chuva no... Aqui no guarda chuva, não está? Olha a plantaçãozinha aqui, que bacana Deixa eu ver se tem um trilho aqui para não descer Não vai ter turma, mas eu vou descer com cuidado para não pisar aqui Em nada aqui, tá? Vocês podem ver Que eu estou pisando Num lugar que não tem plantação Tá bom? Para vocês não verem que eu estou estragando nada Porque esse não é o objetivo O objetivo é preservar A natureza e tudo, né? Olha que imagem espetacular, turma Nebrina na serra Eu queria filmar na chuva com vocês aí, ó Está aí, só que é uma chuvinha fraquinha Mas já está chuviscando Trovejando Graças a Deus agora eu tenho carro Então eu estou muito mais tranquilo Do que aquela vez que vocês já lembram aí Que eu fazia vídeo aí Sofria muito aí de moto Pegava tempestade É que eu não filmava Mas já peguei muita chuva forte Que dá muito medo Quem que está piando? Vamos ver? Antes do Nais seguir Ali Deixa eu buscar pra vocês Escondeu 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 Escondeu, turma Não quer aparecer Não quer aparecer Não quer aparecer Ali Deixa eu ver se eu visualizo Olha que lugar bonito Olha que casinha Que coisinha mais bonita Aqui no meio da montanha Não visualizei O animalzinho ainda Agora parece que eu vi ele Vamos ver Cadê, cadê, cadê Esse perde mais Turma, ele se esconde Vê pra mim Se você está vendo aí Eu não estou vendo Mas vou mostrar a casinha lá Então, turma Eu queria pedir Encarecidamente Por favor Se inscreva no canal Da Zan Nós vamos fazer Vídeo junto Ela que está querendo Entrar nesse Nesse ramo aí De mostrar a natureza Mostrar a roça Ajude nós aí Fazendo um grande favor Se inscreva Vou deixar o link Na descrição Ou no primeiro comentário Fixado No canal dela Tá bom? Faz favor pra mim Ela é muito gente boa Vai fazer vídeo legal Igual eu faço Vocês vão gostar bastante Ajuda nós aí Quem sabe nós Juntamos aí Fazemos Cada dia Vídeos melhores Lugares diferentes Eu conto com vocês aí Que assistem Ó, o vento Tá arrancando Meu coisa aqui Aí, eu guardo a chuva Da minha mão Aí Muito bonitinho Muito bonitinho o lugar, né Ai, eu venho Ai, ai, ai Turma Que zebra Olha a zebra Olha a zebra Ai, ai, ai Pera um minutinho Só um minutinho Que deu zebra Ai, ai, ai Deixa eu fazer o contrário Ah, estragou o guarda-chuva Fechar ele Deixa no chão aqui Depois eu pego Deixa eu molhar um pouquinho Tá fraquinho Ai, ai, ai Não é fácil Mas é gostoso, né Vim aqui filmar pra vocês A chuva tá ali E pra cá já não tem chuva Ai, que interessante Então vamos ficando por aqui Eu quero agradecer a todos De coração Pela visita aí No meu canal Fiquem com Deus, turma Um abençoado Natal E um abençoado fim de semana Também pra vocês todos Não sei que dia Que vai cair esse vídeo Mas Se já passou o Natal Mesmo assim Eu desejo Feliz Natal Pra todos, tá bom? Fiquem com Deus Muito obrigado De coração Vou lá pro carro Então Agora vocês viram Que o sol abriu Pior que esse guarda-chuva É do meu cunhado Mas não estragou não Depois nós arrumamos ele Vamos embora Deixa eu ver se eu pego o passarinho Ai, não vai deixar Tô vendo ele Ali ele Ele tá correndo de mim Ele é esperto, turma Ele é esperto, turma Pô Então tá bom Vamos desligar aqui Deixar ele quietinho Fiquem com Deus Até mais, tá? Tão pouco pra lá de chuva mesmo Tchau, turma Até mais Vamos pro carro Ah, o carro tá aqui mesmo Pertinho Até A carinha Do meu amorzinho lá Vou mostrar não Tchau Tchau